Na paz dos seus sorrisos, meus sonhos realistas, e te vejo bem. Na paz dos seus sorrisos, meus sonhos realistas, e te vejo bem. E na Rússia, mas nunca, no céu da tua boca, no alto as estrelas, e te vejo bem. E a vida em seu amor, e por isso que você me dá, me dá. Tudo isso que você me ofenda, tudo isso que você me ofenda, tudo isso. Tudo isso que você me ofenda, na paz dos seus sorrisos. Meus sonhos realistas, e te vejo feliz. Na paz dos seus sorrisos, meus sonhos realistas, e te vejo feliz. Na paz dos seus sorrisos, meus sonhos realistas, e te vejo bem. Tudo isso que você me ofenda, tudo isso que você me ofenda, tudo isso que você me ofenda. Na paz dos seus sorrisos, meus sonhos realistas, e te vejo feliz. Grande beijo a todos do YouTube. Valeu. Tchau. 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 Tchau.